Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é pra você que gosta de cuidar dos seus pés, deixá-los hidratados, cheirosos, macios e principalmente descansado. Então vem comigo que eu vou te mostrar esse produtinho aqui da Minancura bem de perto. Bom gente, então vamos ao que interessa, vamos conversar um pouquinho mais sobre este belo produtinho aqui que é o creme alívio para os pés da Minancura. Gente, eu tenho gostado muito de utilizar esse produto, eu achei ele bem legal, ele dá uma hidratada muito boa nos pés, ele entrega assim aquela sensação de relaxamento que pra mim foi o ponto alto deste produto aqui, aquela sensação de pés descansados, que eu adoro, depois de ter que passar um dia inteiro em cima do salto, ou com tamanco, ou mesmo com tênis, um sapato apertado, você chega da academia muitas vezes com o pé muito cansado, ou você faz uma caminhada, ou passou muito tempo de pé, os pés no final do dia eles precisam de um cuidado, de uma atenção a mais. E eu sempre gostei desses produtos em creme, porque eles dão aquela hidratada na pele e cuidam também a questão de ressecamento. Eu tenho muito ressecamento nos pés, então eu preciso cuidar dessa parte de deixar os meus pés o mais hidratados possíveis, porque eles ressecam muito, muito facilmente. E esse produtinho aqui da Minancura tem me salvado nesses dias que eu sinto os meus pés muito cansados, no dia que eu sinto meus pés mais ásperos, se bem que eu estou utilizando ele todos os dias, à noite, às vezes eu utilizo também pela manhã, mas à noite é o que eu mais tenho gostado de usar esse produto. Após o meu banho, quando eu já estou na hora de dormir, eu faço aquela massagenzinha com esse creminho aqui da Minancura, ele logo absorve, ele não fica resbalando no pé, como tem alguns cremes que demoram até a total absorção. Este daqui eu notei que ele absorve até bem rápido nos meus pés e deixa aquela sensação de hidratante, aquela sensação de pés relaxados mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a marca promete, o que a marca traz sobre este produtinho aqui, inclusive a consistência dele pra vocês. O creme Alívio para os pés Minancura foi especialmente desenvolvido para o cuidado dos seus pés. Sua fórmula com tripla ação ajuda como a ter bactérias e fungos, eliminando os odores da transpiração, hidrata profundamente a pele, amaciando áreas ásperas e ressecadas e ainda alivia o cansaço dos pés. O uso diário do creme Alívio para os pés Minancura proporciona pés sempre macios, hidratados e livres de odores, deixando-os profundamente descansados e com uma agradável sensação de refrescância. Modo de usar, coloque uma pequena quantidade de produto suficiente para cobrir todo o pé. Aplique massageando suavemente dos calcanhares até a ponta dos dedos, cobrindo toda a superfície dos pés. Relaxa, hidrata, higieniza e perfuma. Bom gente, então deu pra ver que ele é um combo, né? Além de cuidar, trazer toda essa hidratação, trazer esse relaxamento, ele ainda assim cuida, protege nessa questão de combater maus odores nos pés. Às vezes utilizamos aquelas sapatilhazinhas, passamos dia com ela e no final do dia fica daquele jeito. Então, esse produto aqui também auxilia nessa questão de combate a odores. Então, você pode utilizar ele tanto pela manhã quanto à noite. Eu gosto preferencialmente de utilizá-lo à noite, antes de dormir, por conta dessa questão do relaxamento, que é o que eu mais gostei nesse produto aqui, aquela sensação de pés descansados. Bom gente, então o produtinho de hoje que eu queria dar essa dica aí pra você que gosta de cuidar dos pés, cuida essa questão aí de hidratação, ou tem os pés ressecados, ou quer combater odores, ou quer deixar os pés relaxados. Então, esse creminho aqui da Minancora, ele é bem legal, ele até o momento tem cumprido todas essas funções aqui que ele traz, ao menos é o que eu tenho sentido nos meus pés, e eu tenho gostado bastante de utilizar esse creminho aqui da Minancora. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje era esse, era um vídeo bem rapidinho que eu queria trazer. Esse produtinho aqui pra você aí experimentar, quem tá na procura aí de algum produto legal pra passar nos pés, esse daqui eu gostei bastante. Eu comprei ele na Drogazil, se eu não me engano foi R$17,80, foi em torno deste valor, mais ou menos, e eu gostei bastante, achei um preço bem ok, e o produto também rende bastante. Ele não é aquele creme muito carregadão, então ele rende bastante. Certo, gente? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu like, e compartilhe também o vídeo com todo mundo aí que você conheça, e não se esqueça de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. E temos também um novo projeto, que é o Simplificando o iPhone, então se você ainda não nos acompanha por lá, o link do canal segue aqui no box de informação, te espero lá no nosso Simplificando o iPhone também. Muito obrigada, gente, pela companhia e pela presença de vocês aqui sempre no nosso canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!